Oi, eu sou a Paula da WK Imóveis e vim aqui na rua Maury Afonso da Silva mostrar para você a casa que você está procurando. Um ambiente claro e aconchegante possui aproximadamente 70 metros de área privativa, sendo dois quartos com uma suíte, sala cozinha, lavanderia, banheiro social, vaga de garagem encoberta e um amplo terreno nos fundos para seu maior bem-estar. Gostou desse imóvel? Procure um de nossos corretores, faça uma simulação e adquira o seu imóvel. Acesse também o nosso site, Facebook e Instagram.